Lição Dessun Bola Tama Bola Tama Bola Tama Bola Tama Vesibol Yagiu Vesibol Yagiu Vesibol Yagiu Vesibol Yagiu Estar Alu Estar Alu Estar Alu Estar Alu Cidad City Cidad City Cidad City City Club 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 Amiga Tome Amiga Tome Amiga Tome D Amiga Feliz Uressi Boa Lição Bola Tama Tama Vesibol 野球 Vesibol 野球 Estar Al Estar Al Ciudad Esti Ciudad Esti Clube 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 Amiga Tomodachi Amiga Tomodachi De 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 FLEES Boa Yoi Hola Konnichiwa Hola Konnichiwa Hola Konnichiwa Hola Konnichiwa Uki Koko ni Uki Koko ni Uki Koko ni Uki Koko ni Kom Dooyatte Kom Dooyatte Kom Dooyatte Kom Dooyatte Yo Watashi Yo Watashi Yo Watashi Watashi Yo Watashi Introduzir 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 Deshare Sajete Deshare Sajete Deshare Sajete Deshare Sajete Legal I-ne Legal I-ne Lugal I-ne Lugal I-ne Park 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 Talk Park 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 Aqui 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 Pois Como 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 Eu 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 Não Eu Introduzir 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 Deshae Saせて Deshae Saせて Legal Iene Legal Iene Park 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 Talk Asobimasu Talk Asobimasu Ciencia Kadaku Ciencia Kadaku Ciencia Kadaku Ciencia Kadaku Vejo Vejo Miru Vejo Miru Vejo Miru Vejo Miru Kan Hed Para Ni Para Para Ni Para Ni Ni Para Acima, up. Acima, up. Acima, up. Acima, up. Acima, up. Que loroso. A tan takai. Que loroso. A tan takai. Que loroso. A tan takai. Nos. Wale, wale. Nos. Wale, wale. Nos. Wale, wale. Bem-vinda. Joukoso. Bem-vinda. Joukoso. Bem-vinda. Joukoso. Você. Kimi-wa. Você. Kimi-wa. Você. Kimi-wa. Você. Kimi-wa. Irmão. Ni. Irmão. Ni. Irmão. Ni. Irmão. Ni. Ciência. Ka-ga-ku. Ciência. Ka-ga-ku. Vejo. Miru. Vejo. Miru. Obrigado. Cancha. Obrigado. Cancha. Para. Ni. Para. Ni. Acima. Up. Acima. Up. Que loroso. A tan takai. Que loroso. A tan takai. Nos. Wale, wale. Nos. Wale, wale. Bem-vinda. Joukoso. Bem-vinda. Joukoso. Você. Kimi-wa. Você. Kimi-wa. Irmão. Ni. Irmão. Ni. Irmão. Ni. Verifica. Check. Verifica. Check. Verifica. Check. Verifica. Check. Check. Class. 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 Class Métainha kite Con licença 言ivàke Con licença 言ivàke Con licença 言ivàke Con licença 言ivàke Ter Motteru Ter Motteru Ter Ter Osso Kiku Osso Kiku Osso Kiku Osso Kiku Maio Jujukan Maio Minha Asa Minha Asa Minha Asa Minha Asa Mai Ha Ha Mai Ha Mai Ha Mai Ha Srita Miss Srita Miss Srita Miss Verifica Check Verifica Check Class 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 Vanya Kite Venha Kite Con licença Iiwake Con licença Iiwake Ter Moってる Ter Moってる Osu Kiku Osu Kiku Maio Jiukan Maio Jiukan Minha Asa Minha Asa Mai Haha Mãi Haha Senyorita Miss Senyorita Miss Todo mundo Minha Todo mundo Minha Todo mundo Minha Todo mundo Minha Oi Konnichiwa Oi Konnichiwa Oi Konnichiwa Oi Konnichiwa Eu mesmo Watashi Eu Mesmo Watashi Eu Mesmo Watashi Eu Mesmo Watashi Jishin Ii Soshite Ii Soshite Ii Soshite Ii Nom Nom Na Nom Na Nom 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 Na Novo Ataraši Novo Ataraši Novo Ataraši Novo Ataraši Imajina Sōzou Seru Imajina Sōzou Seru Imajina Sōzou Seru Imajina Sōzou Seru Mákina Kikai Mákina Kikai Mákina Kikai Mákina Kikai Burakun Ana Burakun Ana Burakun Ana Burakun A na Saúdo Coitai Saúdo Coitai Saúdo Coitai Saúdo Coitai Todo mundo Minha Todo mundo Minha Oi Connichiwa Oi Connichiwa Eu mesmo Watashi jishin Eu mesmo Watashi jishin I Soして I Soして Nom Na Nom Na Novo Atalashii Novo Atalashii Imajina Sozou Seru Imajina Sozou Seru Máquina Kikai Máquina Kikai Buraco Ana Buraco Ana Sólido Kotai Sólido Kotai Vestido Vestido Dores Vestido Dores Vestido Dores Vestido Dores Artista Atisto Artista Atisto Artista Atisto Artista Atisto Aviante Aviante Saki Aviente Saki Saki Aviante Saki Saki Ni Segredo Himitsu No Segredo Himitsu No Segredo Himitsu No Segredo Hímiz no subtrair Hiku Subtrair Hiku Subtrair Hiku Subtrair Hiku Escriturário Tein Escriturário Tein Escriturário Tein Escriturário Tein Ampla O Ampla O Ampla O Ampla O Fritar Tigo Fritar Tigo Fritar Tigo Fritar Tigo Hamburger 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 A. SAIR. SARU. SAIR. SARU. SAIR. SARU. VASTIR. DORES. VESTIR. DORES. Artista 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 Aviante Saki-ni Aviante Saki-ni Segredo Hímiz-no Segredo Hímiz-no Subtrair Hiku Subtrair Hiku Escriturário Ten Escriturário Ten Ampla O Ampla O Fritar Chigo Fritar Chigo Hamburger 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 Sair Saru Sair Saru Buryu Kabe Buryu Kabe Buryu Kabe Buryu Kabe Mingai Mingae Daremo Mingae Daremo Mingae Daremo Mingae Daremo Inventar. Hatsumei-suru. Simples. Tanjunna. Simples. Tanjunna. Simples. Tanjunna. Capacete. Helmet. Capacete. Helmet. Capacete. Helmet. Capacete. Helmet. Relaxar. Relax. Relaxar. Relax. Relaxar. Relax. Relax. Poupar. Spare. Poupar. Spare. Poupar. Spare. Poupar. Spare. Opinião. Iken. Opinião. Iken. Opinião. Iken. Opinião. Argentina. Dois. E. Dois. Doris. Doris. E. E. Arrug translates. Kabe Peril Kabe Minguém Daremo Minguém Daremo Inventar Hatsumei suru Inventar Hatsumei suru Simples Tanjunna Simples Tanjunna Capacete Helmet Capacete Helmet Relaxar 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 Poupar Spear Poupar Spear Opinião Iken Opinião Iken Aceita Doe Suru Aceita Doe Suru Violento Hagesi Violento Hagesi Luta Tata Tata Luta Luta Tata Luta Luta Tata Kai Lugar Colocar Passo Lugar Colocar Passo Lugar Colocar Passo Lugar Colocar Passo Escorregar Slip 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 Skur adaptations Slip Scurreiben Slip Skuriki Skurpee Orgulhoso Hocorini omou Cavalo Uma Cavalo Uma Cavalo Uma Cavalo Uma Biblioteca Toshio kan Biblioteca Toshio kan Biblioteca Toshio kan Biblioteca Toshio kan Diferença Sa Diferença Sa Diferença Sa diferença qualquer coisa voluntário 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 luta 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 lugar colocar baixo escorregar slip escorregar slip fogo 火 orgulhoso orgulhoso cavalo 馬 biblioteca biblioteca diferença 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 qualquer coisa nada qualquer coisa nada voluntário volantia voluntário volantia surpreendente surpreendente seguras surpreendente 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 seguras linha Co Linha Linha Co Linha Co Construção Tatemono Construção Tatemono Construção Tatemono Construção Tate-mo-no Su-so Sa-sa-ya-ku Su-so Sa-sa-ya-ku Su-so Sa-sa-ya-ku Sa-sa-ya-ku É-i-n-da それでも É-i-n-da それでも É-i-n-da それでも Ainda それでも Atividade Activity Atividade Activity Atividade Activity Atividade Activity Informação Jô-ho Informação Jô-ho Informação Jô-ho Informação Jô-ho Programa 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 Graphicum Chato Surdaian Segar KENKÓ SURPREENDENTE LÍNHA LÍNHA Construção TATEMONO SUSURRO SASSAYAKU AINDA AINDA ATÍVIDADE AINDA 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 Programa 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 Program Graphicum Chart Graphicum Chart Sodável 健康 Sodável 健康 Bald Balquete Balve Balquete Balve Balquete Balve Balquete Resistente Taf Resistente Taf Resistente Taf Resistente TAR Refeição SOKUJI SOKUJI REFEIÇÃO SOKUJI REFEIÇÃO SOKUJI DESPARDICIOS MUDA DESPARDICIOS DESPARDICIOS MUDA Desperdício Muda Fresco Shinsenna Fresco Shinsenna Fresco Shinsenna Fresco Shinsenna Cuidado Quea Cuidado Quea Cuidado Quea Cuidado Quea Meio Ambiente Kankyo Meio Ambiente Kankyo Meio Ambiente Kankyo Meio Ambiente Kankyo Echelente Yuxiuna Echelente Yuxiuna Echelente Yuxiuna Echelente Yuxiuna Kastan 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 Yuxiuna Kastan 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 Poluir Balve Resistente Refeição Desperdício Fresco Cuidado Cuidado Care Meio ambiente 環境 Meio ambiente 環境 Excelente 優秀な Excelente 優秀な Questionario Quiz Questionario Quiz Poluir Olsen Please Olsen 스를 Graña Katz Gaña Katz Gaña Katz Gaña Katz Soul quenco, sur quenco, sur quenco, sur quenco, a principal main principal main a principal main a principal main engenheiro engineer 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 piloto 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 scientist 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 publications Aksha, Anso, Tenshi, Anso, Tenshi, Anso, Tenshi, Exemplo, De, Exemplo, De, Exemplo, De, Exemplo, De, Sogav, Heishi, Sogav, Heishi, Sogav, Heishi, Ganhar, Katsu, Ganhar, Katsu, Saúde, Kenko, Saúde, Kenko, A Principal, Main, A Principal, Main, Engenheiro, 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 Piloto, 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 Ator, Haiyu, Ator, Haiyu, Scientista, Aksha, Anso, Tenshi, Anso, Tenshi, Exemplo, De, Exemplo, De, Sogav, Heishi, Sogav, Heishi, Futuro, Mirai, Futuro, Mirai, Futuro, Mirai, Futuro, Mirai, Netureza, Zizen, Netureza, Zizen, Netureza, Zizen, Netureza, Zizen, Plantar, Kojo, Plantar, Kojo, Plantar, Kojo, Respeito, Sonkei, Respeito, Sonkei, Respeito, Sonkei, Respeito, Sonkei, Selvagem, Yasei, Selvagem, Yasei, Selvagem, Yasei, Mukao, Saito, Mukao, Saito, Mukao, Saito, Mukao, Saito, Mukao, Saito, Rosa, Rose, Rosa, Rose, Rosa, Rose, Rosa, Rose, Rosa, Roze Blitz Ticket Blitz Ticket Blitz Ticket Blitz Ticket Tamaño Size Tamaño Size Tamaño Size Tamaño Size Ujista Tencho Ujista Tencho Ujista Tencho Ujista Tencho Futuro Mirai Futuro Mirai Natureza Zizem Natureza Zizem Plantar Cojo Plantar Cojo Respeito Sonkei Selvagem Yasei Selvagem Yasei Local Saito Local Saito Rosa Rose Rosa Rose Blitz Ticket Blitz Ticket Ticket Tamaño Size Tamaño Size Ujista 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 Tencho Plástico Plastic 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 Reciclar Desycle Suru Reciclar Desycle Suru Reciclar Desycle Suru Reciclar Shampoo As vezes Doki-doki As vezes Doki-doki As vezes Doki-doki Às vezes. Doki-doki. Usualmente. Tô joo. Usualmente. Tô joo. Usualmente. Tô joo. Passado. Kako. Passado. Kako. Passado. Kako. Passado. Kako. Homem de negócios. Jitsunyo-ka. Homem de negócios. Jitsunyo-ka. Homem de negócios. Homem de negócios. Jitsunyo-ka. Diretor. Direkta. Diretor. Programador Programador Advogado Plástico Reciclar 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 Shampoo 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 As vezes Doki-doki As vezes Doki-doki Usualmente Tu-joo Usualmente Tu-joo Passado Kako Passado Kako Homem de negócios Jitsu-nyo-ka Homem de negócios Jitsu-nyo-ka Diretor Director 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 Programador 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 Programa Advogado Vengoshi Advogado Vengoshi Presidente Daitolio Presidente Daitolio Presidente Daitolio Pianista 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 Mall Shopping Mall Internet 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 Click 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 Click, 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 click. Tigela, bowl, tigela, bowl, tigela, bowl, tigela, bowl, rir. Warai, rir, warai, rir, warai, rir. Warai, sr. Sao, sr. Sao, sr. Sao, sr. Sao. Correo, jog, correo, jog, correo. Jog, sibonet, cekken, sibonet, cekken, sibonet, cekken. President, daitole, president. President, daitole, pinista, pianista, pianista, pianista. Shopping, mall, shopping, mall. Internet, internet, internet. Internet, internet, click, 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 click. Tigela, bowl, tigela, bowl, rir. Warai, rir, warai, sr. Sr. Sao, sr. Sao, sr. Sao, correo, jog, correo, jog, correo, jog, sibonet, cekken, sibonet, cekken. Ken, bolo, keki, bolo, keki, bolo, keki, bolo, keki. Lançar, siro, lançar, siro, lançar, siro, choro. Naku, soro, naku, soro, naku, soro, naku, barmulho. Noi, tu, barmulho. Noi, tu, barmulho. Noi, tu, barmulho. Noi, tu, dios. Kami, deos, kami, deos, kami, deos, kami. Diligent. Kinbena. Diligent. Kinbena. Diligent. Kinbena. Clima. Tenki. Tenki. Clima. Tenki. Clima. Tenki. Clima. Tenki. Nubladu. Kumori. Nevoa. Kiri. Nevoa. Kiri. Nevoa. Kiri. Nevoa. Kiri. Suavu. Mildo. Suavu. Mildo. Suave Mildo Suave Mildo Bolo Cake Bolo Cake Lançar Serou Lançar Serou Choro Naku Choro Naku Banulho Noise Banulho Noise Deus Kami Deus Kami Diligente Kinbena Diligente Kinbena Clima Tenki Clima Tenki Nublado Kumori Nublado Kumori Neboa Neboa Kiri Neboa Kiri Suave Mildo Suave Mildo psy Symbol Séblu Symbol Sviamente Symbol 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 wendo K programme Ventozo Bravo You come na Bravo You come na Bravo You come na Bravo You come na Inteligente Cachicói Por sorte Por sorte Seco Dorai Seco Dorai Seco Dorai Seco Dorai トライ Seco Nasce Seco 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 雪が多い ensolarado 晴れ viagem 旅行 旅行 simbolo 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 ventoso 風が強い ventoso 風が強い bravo 勇敢な bravo 勇敢な inteligente 賢い inteligente 賢い 幸運な 幸運な seco dry seco dry nebuloso kiri no nebuloso kiri no nevado 雪が多い nevado 雪が多い ensolarado 晴れ ensolarado 晴れ viagem 旅行 viagem 旅行 bb emo 耳 快 早い happen hap pgo indo struggle 速い de neve yuki dar uma temperatura ondo temperatura ondo temperatura ondo temperatura ondo tornar-se ninar-se 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 acreditam shinjiru acreditam shinjiru acreditam shinjiru acreditam shinjiru calendário 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 ciclo cycle 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 honesto honesto 正直なところ honesto 正直なところ honesto 正直なところ honesto 正直なところ sopa soup sopa soup sopa Soup Sopa Soup Gilson Waiter Gilson Waiter Gilson Gilson Waiter Rapido Hayai Rapido Hayai Boa Neck de Neve Yukidaruma Boa Neck de Neve Yukidaruma Temperatura Ondo Temperatura Ondo Tornar-se Ninaru Tornar-se Ninaru Acreditam Shinjiru Acreditam Shinjiru Calendário Carenda Calendário Carenda Ciclo Cycle 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 Honesto Shoujiki na Tokoro Honesto Shoujiki na Tokoro Sopa Soup Soup Sopa Soup Gilsson Waiter Gilsson Waiter Classic Cotentic na Clássicum Cotentic na Clássicum Cotentic na Clássicum Cotentic na Brindos 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 do Sol Nikko Brindos do Sol Nikko Sorts Corredor Corredor Ameno Fábula Fábula Redorável Stequina Redorável Stequina Adorável Nascermos 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 Dragão Dragon 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 Clássico 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 Brilho do Sol 日光 Brilho do Sol 日光 Sorts Un Sorts Un Corredor Danna Corredor Danna Shvoso Ameno Shvoso Ameno Fábula Gua Fábula Gua Adorável Stequina Adorável Stequina Nascermos Umareta Nascermos Umareta 3 13 13 13 13 Dragon 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 Neve Yuki Neve Yuki Neve Yuki Neve Yuki Mensagem Merced Mensagem Merced Mensagem Merced Mensagem Merced Lua Tki Lua Tki Lua Tki Lua Tki Perigoso Chiquen Perigoso Chiquen Perigoso Chiquen Perigoso Chiquen Friado Chiu-jitsu Friado Chiu-jitsu Friado Chiu-jitsu Friado Chiu-jitsu Arroz Gohan Partida Ichi Partida Ichi Partida Ichi Partida Convite Convite Sassou Convite Sassou Sassou Convite Sassou Rezão Diu Rizão Diu Rizão Diu Rizão Diu Quam Toshite Quam Toshite Quam Toshite Quam Toshite Mensagem Message Lua Tuki Lua Tuki Perigoso Chiquen Perigoso Chiquen Friado Cui-jitsu Friado Cui-jitsu Arroz Gohan Arroz Gohan Partida Ichi Partida Ichi Convite Sassou Convite Sassou Razão Rizão 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 Como Toshite Como Toshite Escolher Elabu Escolher Elabu Escolher Escolher Aguarde 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 Pressa Presa 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 Eban Hachi Eban Hachi Eban Hachi Eban Hachi Masculino Danse Masculino Danse Masculino Danse Masculino Danse Kultar Atsumeru Kultar Atsumeru Kultar Atsumeru Kultar Atsumeru Ovum Tamango Ovum Tamango Ovum Tamango Ovum Tamango Alimentação Alimentação Feed Alimentação Feed Alimentação Alimentação Feed Inseto KONTJU, INSETO KONTJU, INSETO KONTJU, DISTRITO CHICU DISTRITO CHICU DISTRITO CHICU DISTRITO CHICU Escolher 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 Aguarde Hold Aguarde Hold Pressa Isoide Pressa Isoide Abelha Hachi Abelha Hachi Masculino Danse Masculino Danse Cutar Atumelu Cutar Atumelu Ovo Tamago Ovo Tamago Alimentação Feed Alimentação Feed Inseto Conchoo Inseto Conchoo Distrito Chiku Distrito Chiku Quim Quemar Quemar Mojas Quemar Mojas Quemar Mojas Quemar Mojas Pintura Pintura Objetivo Objetivo Kouru Objetivo Kouru Objetivo Kouru Objetivo Kouru 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 Nenbura Isoide Lembrar Aisat 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 Acaliz Brehent Acaliz Brehent Aisat Sombril Dark Sombrili Dark Sombrili Dark Sombril Dark Esqueço Wáserler Esqueço Wáserler Esqueço Wáserl Rainha Jevou Rainha Rainha Jevou Rainha. Jô. Queimar. Moiasu. Queimar. Moiasu. Pintura. 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 Objetivo. Gol. Objetivo. Gol. Igreja. Kiocai. Igreja. Kiocai. Lembrar. Oboeteiru. Lembrar. Oboeteiru. Cumprimentar. Aishat. Cumprimentar. Aishat. Aishat. Brillante. Akarui. Brillante. Akarui. Sombriu. Dark. Sombriu. Dark. Esqueço. Waserelu. Esqueço. Waserelu. Rainha. Jô. Rainha. Jô. Lida. 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 Ritangulu. 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 Spultura. Haka. Spultura. Haka. Sputura Haka Pro Nanamentori Pro Nanamentori Pro Nanamentori Pro Nanamentori Outrem Bezno Outrem Bezno Outrem Bezno Outrem Bezno Milho Com Milho Com Milho Com Milho Com Murando Memo 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 Crida Hachimitsu Crida Hachimitsu Crida Hachimitsu Crida Hachimitsu Crida Brot Crida 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 Tângulo. Que. Spultura. Haca. Spultura. Haca. Pro. Nanamentoli. Pro. Nanamentoli. Outro. Bezno. Outro. Bezno. Milho. Milho. Com. Murando. Memo. Murando. Memo. Crida. Hachimitsu. Crida. Hachimitsu. Quadra. Block. Quadra. Block. Deitar. Joko Tawaru. Deitar. Joko Tawaru. Construir. Tsukuru. Konstruir. Tsukuru. Konstruir. Tsukuru. Konstruir. Tsukuru. Lavo Gava Lavo Gava Lavo Gava Lavo Gava Castanho Caccioque Castanho Caccioque Castanho Caccioque Castanho Caccioque Claro Cria Claro Cria Claro Cria Claro Cria Noite Yoru Noite Yoru Noite Yoru Noite Yoru Famoso Yúmei na Famoso Yúmei na Famoso Yúmei na Yúmei na Esquerba Ezquerda refusing Esquerda Cadono Yúmei na Player Y sharks Máっすぐ Escritorio Jimusho Escritorio Jimusho Escritorio Jimusho Escritorio Jimusho Postar Yakušoku Postar Yakušoku Postar Yakušoku Postar Yakušoku Construir Tsukuru Construir Tsukuru Lavo Gawa Lavo Gawa Castanho Katshoku 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 Claro Claro Kuriya Claro Kuriya Noite Yoru Noite Yoru Famoso Famoso Yumei Na Famoso Yumei Na Esquerda Hidari Esquerda Hidari M中 Right The Macy Macy Traktor Mássugu Escritorio Jimusho Escritorio Jimusho Postar Yakušoku Postar Yakušoku Durante No aida ni Durante No aida ni Durante No aida ni Durante No aida ni Longe Hanarete Longe Hanarete Longe Hanarete Longe Hanarete Nas proximidades Kinjo no Nas proximidades Kinjo no Nas proximidades Kinjo no Nas proximidades Kinjo no Pesear Cancou Pesear Cancou Pesear Cancou Pesear Cancou Bancou 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 Volta. Enquê. Volta. Enquê. Sugerir. Teianする. Sugerir. Teianする. Sugerir. Teianする. Sugerir. Teianする. Enquanto. Sinagara. Enquanto. Sinagara. Enquanto. Sinagara. Enquanto. Sinagara. Mandar. Ocuru. Mandar. Ocuru. Mandar. Ocuru. Ocuru. Impressionar. Kando. Impressionar. Kando. Impressionar. Kando. Impressionar. Kando. Durante No aida ni Durante No aida ni Longe Hanarete Longe Hanarete Nas proximidades Kinjo no Nas proximidades Kinjo no Passear Kankou Passear Kankou Banco 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 Volta Enkei Volta Enkei Sugerir Teianする Sugerir Teianする Enquanto Shinagara Enquanto Shinagara Mandar Okuru Mandar Okuru Impressionar Kankou Impressionar Kankou Cartão 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 Pestal Hanaki Cartão Pestal Hanaki Cartão Pestal Hanaki Cartão Pestal Hanaki Tetsudou Exposição Miseru Exposição Miseru Exposição Exposição Miseru Frente Temmen Frente Temmen Frente Temmen Frente Temmen Enigma Puzzle Enigma Puzzle Enigma Puzzle Enigma Puzzle Sentir Kanzir Sentir Kanziru Sentir Kanziru Sentir Kanziru Já Já Sude Já Sude Já Sude Sude Pas 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 Passar Passar Passu Exame Shkem Exame Shkem Exame Shkem Exame Shkem Difícil Hard Difícil Hard Difícil Hard Difícil Hard Cartão Postal Hagaki Cartão Postal Hagaki Ferrovia Tetsudo Ferrovia Tetsudo Exposição Miseru Exposição Miseru Frente Zemmen Frente Zemmen Enigma Puzzle Puzzle Enigma Puzzle Sentir Kanziru Sentir Kanziru Já Sude Já Sude Passar Pasu Passar Passu Isam Shkem Isam Shkem Difícil Hard Difícil Hard Popped Mazushi Popped Mazushi Popped Mazushi Cedo Hayai Cedo Hayai Cedo Hayai Cedo Hayai Tigra Tora Tigra Tora Tigra Tora Tigra Tora Rota Ruto Rota Ruto Rota Rota Ruto Porki Porki Naze Nara Porki Naze Nara Porki Naze Nara Asia 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 Descubrir Haken Descubrir Haken Descobrir Haken Descobrir Haken Coração Shinzo Coração Shinzo Coração Shinzo Ila Shima Ila Shima Ila Shima Ila Shima Indogin Indogin Poptu Mazushi Poptu Mazushi Cedo Hayai Cedo Hayai Tigra Tora Tigra Tora Rota Ruta 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 Porki Naze Nara Porki Naze Nara Asia 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 Descubrir Haken Descubrir Haken Coração Shinzo Coração Shinzo Ilha Shima Ilha Shima Indiano Indogin Indiano Indogin Histórico Historicum 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 Enviar Yubimbut Enviar Yubimbut Enviar Yubimbut Enviar Velozes 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 Tipo Chirui Tipo Chirui Tipo Chirui Tipo Chirui Impostar Cas Impostar Cas Impostar Cas Impostar Cas Ocans Diti Ocans Diti Ocans Diti Ocans Diti Eutronicum 電子的 Eutronicum Setúdok Conectar Setúdok Conectar Setúdok Conectar Setúdok Ser Através Seru Através Seru Através Seru Através Seru Un Negócio Un Negócio Business Un Negócio Business Un Negócio Business Histórico Let"? Lekist 해 Meas 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 Impostar Cas Impostar Cas Ocans Reach Ocans Reach Eutronicum Densiteki Eutronicum Densiteki Cunetar Setzuzoku suru Cunetar Setzuzoku suru Através Suru Através Suru O negócio Business O negócio Business Cozinhar Cucu Cozinhar Cucu Cozinhar Cucu Cozinhar Cucu Bebida Drink Bebida Drink Bebida Drink Cozinhar Cozinhar Bergar Siharau Bergar Siharau Bergar Bergar Siharau Mudança Henka suru Mudança Henka suru Mudança Henka suru Mudança HENKA SURU KÃO INU KÃO INU KÃO INU KÃO INU FULIO SHIPPAI SHIMASU FULIO SHIPPAI SHIMASU FULIO SHIPPAI SHIMASU FULIO SHIPPAI SHIMASU PRECISAR HITIOU PRECISAR HITIOU PRECISAR HITIOU PRECISAR HITIOU ORDEM CHUMON ORDEM CHUMON ORDEM CHUMON CHUMON FAZER COMPRAS SHOP FAZER COMPRAS SHOP FAZER COMPRAS SHOP FAZER COMPRAS SHOP BEBIDA DRINK BEBIDA DRINK PERIOD DE FÉRIAS CUKA PERIOD DE FÉRIAS CUKA PEGAR SHIHARAU PEGAR SHIHARAU MUDANÇA 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 Ordem Fazer compras Shop Espaço Space Forte Amarelo Ki Amarelo Ki Amarelo Ki Amarelo Ki Lento Serou Lento Serou Lento Serou Lento Serou Avião Hikouki Avião Hikouki Avião Hikouki Avião Hikouki Estraijairu Guaikookujin Estraijairu Gaikokjin Estraijairu Gaikokjin Estrangeiro Gaikokujin Lírio Yuri Lírio Yuri Lírio Yuri Lírio Yuri Mercado Shijou Mercado Shijou Mercado Shijou Mercado Shijou Riku Ditch Riku Ditch Riku Ditch Riku Ditch Vender Uru Vender Uru Vender Uru Vender Uru Espaço Espaço Space Espaço Space Space Forte Amarelo 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 Ki Lento Lento Slow Slow Lento Slow Avião Hikouki Avião Hikouki Estrangeiro Gaikokujin Estrangeiro Gaikokujin Lírio Yuri 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 Mercado Shijou Mercado Shijou Shijou Riku Ditch Riku Ditch Vender Uru Vender Uru Mestre Master Mestre Master Mestre Master Mestre Master Retorna Modoru Retorna Modoru Retorna Modoru Retorna Modoru Proprietário Ouna Proprietário Ouna Proprietário Ouna Proprietário Ouna Gussar Hanto Gussar Hanto Gussar Hanto Gussar Hanto Pugas Catch Pugas Catch Pugas Catch Pugas Catch Uralha Mimi Uralha Mimi Uralha Mimi Uralha Mimi Ponto Point 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 Estude Chousa Estude Chousa Estude Chousa Estude Chousa Sobrevivência 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 Sabar Rabo O Rabo O Rabo O Rabo O Mestre Master Mestre Master Retorna Modor Retorna Modor Proprietário Oona Proprietário Oona Caçar Ranto Caçar Ranto Pugar Catch Pugar Catch Uralha Mimi Uralha Mimi Ponto Pointo Ponto Ponto Estude Chousa Estude Chousa Sobrevivência Survival Sobrevivência Survival Rabo O Rabo O Juntos 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 Usinau Segura Anzen Segura Anzen Segura Anzen Segura Anzen Caru Koukana Caru Koukana Caru Koukana Caru Koukana Mutaz Haafu Mutaz Haafu Mutaz Haafu Mutaz Haafu Kunikar Zuushin Suru Kunikar Tuushin Suru Kunikar Tuushin Suru Kunikar Tuushin Suru Mover Ugoku Mover Ugoku Mover Ugoku Mover Ugoku Kestam 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 Yowai Barato Yasui desu Barato Yasui desu Barato Yasui desu Barato Yasui desu Juntos Isho ni Juntos Isho ni Perder-se Usinau Perder-se Usinau Seguro Anzen Seguro Anzen Caro Koukana Koukana Metad Half Metad Half Comunicar Tuushin Suru Comunicar Tuushin Suru Mover Ugoku Mover Ugoku Questão Shitsumon 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 Fraco Yowai Fraco Yowai Barato Yasui desu Barato Yasui desu Salve Hozon Hozon Shitsum Salve Hozon Shitsum 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 Friu Cold Friu Cold Friu Cold Frio Cold Planeta Waxei Planeta Waxei Planeta Waxei Planeta Waxei Esta noite Conban Esta noite Conban Esta noite Conban Esta noite Conban Seu Sora Seu Sora Seu Sora Seu Sora Dinheiro Ocane Dinheiro Ocane Dinheiro Ocane Dinheiro Ocane Parece Omoareru Parece Omoareru Parece Omoareru Parece Omoareru Serviço 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 Tchau. Frio. Planeta. Wakusei. Planeta. Wakusei. Esta noite. Konban. Esta noite. Konban. Seu. Sola. Seu. Sola. Dinheiro. O cane. Dinheiro. O cane. Parece. Omovareru. Parece. Omovareru. Serviço. Service. Serviço. Service. Criança. 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 Tor. Tsua. Tor. Tsua. Etrás. Mae. Atrás. Mae. Atrás. Mae. Atrás. Mae. Perna. Perna. Asi. Perna. Asi. Perna. Asi. Conjunto. Setto. Conjunto. Setto. Conjunto. Setto. Conjunto. Setto. Cucar. Puto. Cuocar. Puto. Cucar. Puto. Somente Empurrar Os Empurrar Os Empurrar Os Tutscópio Bo-en-kio Tutscópio 望遠鏡 Tô escopio 望遠鏡 Tô escopio 望遠鏡 Baixa Daun Baixa Daun Baixa Daun Baixa Daun Brinkiev Omocha Brinkiev Omocha Brinkiev Omocha Brinkiev Omocha Terra Shkiu Terra Shkiu Terra Shkiu Terra Shkiu Atrás Mae Atrás Mae Perna Ashi Perna Ashi Conjunto Seto Conjunto Seto Colocar Puto Colocar Puto Somente Tada Somente Tada Impurrar Os Impurrar Os Telescopio 望遠鏡 Telescopio 望遠鏡 Baixa Down Baixa Down Brinquedo Omocha Brinquedo Omocha Terra Terra Tequila Terra Tequila Enel Ring Enel Ring Enel Ring Enel Ring Azul Ao Azu Azu Ao Azu Ao Azu Ao Up Lado Lado Fora Sotogawa Lado Fora Sotogawa Lado fora Sotogawa Nave espacial Space shuttle Nave espacial Space shuttle Nave espacial Space shuttle Nave espacial Space shuttle Estranho Kimiona Estranho Kimiona Estranho Kimiona Estranho Kimiona Nave Kumo 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 Prejuízo Kai Prejuízo Kai P. Prejuízo. P. 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 Local na rede internet. Web site. Local na rede internet. Web site. Local na rede internet. Local na rede internet. Web site. Porcento. Parcento Anel Azul Áo. Azul. Áo. Flutuador. Úcú. Flutuador. Úcú. Lado fora. Sotogawa. Lado fora. Sotogawa. Nave espacial. Space shuttle. Nave espacial. Space shuttle. Estranho. Kimiona. Estranho. Kimiona. Nuvem. Kumo. Nuvem. Kumo. Prejuízo. Kai. Prejuízo. Kai. Local na rede internet. Website. Local na rede internet. Website. Porcento. Parcento. Porcento. Parcento. Leve. Hikari. Leve. Hikari. Leve. Hikari. Hikari. Brancu. Salta Jump Próprio Jibunno 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 Além disso. Além disso. Mata. Museu. Hakubutskan. Museu. Hakubutskan. Museu. Museu. Hakubutskan. Círculo. Sákur. Círculo. Sákur. Círculo. Círculo. Sákur. Leve. Hikari. Leve. Hikari. Branco. Shiro. Branco. Shiro. Saltar. Jampu. Saltar. Jampu. Jampu. Próprio. Jibunno. Próprio. Jibunno. Chão. Sete. Chão. Sete. Jumbo. 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 Além disso, Mata. Museu. Museu. Círculo. Círculo. Desenho animado. Manga. Desenho animado. Manga. Ocultar. Cax. Ocultar Cax Ocultar Cax Ocultar Cax Rocha Iva Rocha Iva Rocha Iva Rocha Iva Tuzora Hasami Tuzora Hasami Tuzora Hasami Tuzora Hasami Procurar Cic Procurar Cic Procurar Cic Procurar Cierta. IMPURAR. TANOMU. IMPURAR. TANOMU. IMPURAR. TANOMU. Significar. RECIN. Significar. RECIN. Significar. rekin significar rekin de supporto de support de support de support de supporto de supporto suitario sabissi suitario sabissi suitario sabissi febri netu febri netu febre netu febre netu desenho animado manga desenho animado manga ocultar cox ocultar cox rocha tesouras tesouras hasami procurar shiku procurar shiku implorar tanomu implorar tanomu significar rekin rekin significar rekin de supporto de supporto de supporto pasopoto solitario sabissi solitario sabissi febre netu febre netu remédio igaku remédio igaku remédio igaku remédio igaku bordo 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 escorrendo bordo banamizu 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 Ocoru. Acontecer. Ocoru. Acontecer. Ocoru. Acontecer. Ocoru. Poema. Si. Poema. Si. Poema. Si. Poema. Si. Engraçado Omoshiroi Favorito Suquina Favorito Suquina Favorito Suquina Favorito Suquina Personagem Character Personagem Character Personagem Character Personagem Character Torcer Motokizukeru Torcer Motokizukeru Torcer Motokizukeru Torcer Motokizukeru Evento 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 Remedio Igaku Remedio Igaku Borda Bordo 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 Escorrendo Hanamizu Escorrendo Hanamizu Acontecer Okoru Acontecer Okoru Poema Chih Poema Chih Engraçado Omoshiroi Engraçado Omoshiroi Favorito Suquina 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 Personagem Character Ciaracuta Personagem Ciaracuta Torcer Motokizukeru Torcer Motokizukeru Evento evento, 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 mês, 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 esposa, 妻, esposa,妻, esposa,妻, alongo, nisotte, alongo, nisotte, alongo, nisotte, alongo, nisotte, imputance,重要, 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 say, nashige, say, nashige, say, nashige, say, nashige, obedecer, stagau, obedecer, stagau, obedecer, stagau, obedecer, stagau, relatório 報告書 relatório 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 Eletricum Canto Kona Mes Fru Mes Fru Esposa Tuma Esposa Tuma Ao longo Ni soって Ao longo Ni soって Importante Júyou Importante Júyou Sem Nashige Sem Nashige Obedecer Stagau Obedecer Stagau Relatório Hóocucho Relatório Hóocucho Segurança Anzensei Segurança Anzensei Eletricum Denkino Eletricum Denkino Canto Kona Kanto Kona Koso FACTO 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 SUNOLENTO NEMUII DESU SUNOLENTO NEMUII DESU SUNOLENTO SUNOLENTO NEMUII DESU STRADA DOURO Estrada Tráfego Tráfego Motorista 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 Vehículo Chaleu Vehículo Chaleu Vehículo Chaleu Vehículo Chaleu Poucos 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 Fumaça Quemuri Fumaça Quemuri Fumaça Quemuri Caso Vai Caso Vai Facto Dígito Facto Dígito Su no lento Nemu ides Su no lento Nemu ides Estrada Dóuro Estrada Dóuro Tráfego 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 Motorista Dóraiva Motorista Dóraiva Veíclo Chalhó Veíclo Chalhó Poucos Sucunai Poucos Sucunai Solta Drop Solta Drop Fumaça Quemuri Fumaça Quemuri Manter Keep Manter Keep Manter Keep Manter Keep Todo Tentaí Todo Tentaí Todo Tentaí Todo Tentaí Shéu Ippai Shéu Ippai Shéu Cheio Dentista Árvore Árvore Moku Árvora Moku Árvora Moku Importam Mondai Importam Mondai Importam Mondai Importam Mondai Ouvir Kiku Ouvir , kiku Ouvir Kiku Ouvir Kiku Aconselhar Jogen suru Aconselhar Jogen suru Aconselhar Jogen suru Aconselhar 助言する テスト 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 不在 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 ausente 不在 manter keep manter keep todo 全体 todo 全体 cheio 一杯 cheio 一杯 dentista shikai dentista shikai árvore moku árvore moku importam monday importam monday ouvir kiku ouvir kiku aconselhar aconselhar joguenする aconselhar joguenする teste testo teste testo ausente fuzai ausente fuzai fuzai piku fuzai moku moku